Acontece na cidade, meu prezado, bora! Acontece na cidade, a gente mostra na TV Tá aí, então, tá aí Gomes Oliveira e Galego, cada vez mais necessário aqui, Gomes Oliveira. Nunca você foi tão necessário, sabia, Galego? Depois dessa, bora chamar a matéria. Lá do Real Copa do Pura. Não, mande um abraço aqui para os nossos colegas. Ah, um abraço aos colegas aqui, que são também... Seu Naná, tá acompanhando a gente? Seu Naná, um abraço, rapaz, você não tem sorte, não. Abraço para ele, para o Paulinho, o filho dele, Paulinho de Tibor. É, meu filho, rapaz, o Paulinho, muito dele, 38 anos, é meu bebezinho, rapaz. Não, o filho Paulinho do seu Naná. Tibor. Para a família dele e para os amigos. Vamos então falar agora... A manchete. A manchete. Você tá meio destreinado, hein, Galego? Vamos lá. Depois dessa, meu amigo. Bora para a manchete. Com choro e lamentações, Sandi e Júnior param de novo. Olha, a dupla, meu caro Gomes... Ô, rapaz, com todo o respeito que eu tenho no Raíldo, né, porque não dá mesmo, viu? Hã? Ah, você tem que aguentar isso aí, eu vou te dizer. Ele tá chorando, Raíldo. Não, eu respeito quem gosta, mas não curto isso aí, não. A dupla Sandi e Júnior voltou a parar, mas o que eu quero discutir com você é o seguinte, ó. A dupla Sandi e Júnior voltou a parar. Parou de novo, foi, voltou, parou e não fez mais shows que depois do sábado à noite, lá no Rio de Janeiro, teve uma turnê e tal, despediu, o povo ficou chorando lá porque a dupla se despediu. Aí vem, Vitor e Léo se separou, Skank também se separou, mas já anunciaram que podem voltar. Pergunto pra você, meu caro Galego, esse negócio de para e volta, é uma estratégia de marketing ou faz parte do sentimento? Não, faz parte do sentimento, só que eu conheço muita gente que enveredou pelo caminho solo e não fez nada, né? Outros também enveredaram pelo caminho do gospel, música gospel, também não fizeram nada. Não tem aquele tal de Filipão, não sei o quê. Era gospel, agora voltou a mesma sacanagem, então é complicado. Quem tem qualidade se estabelece, a verdade é essa. Eu não curto esse Sandy e Júnior, não tolero, não gosto não, mas respeito quem gosta. Skank eu gosto. Skank? Gosto. Vitor e Léo não, porque um deles bateu na mulher, bateu na mulher pra mim, tá descartado. Você ficou confirmado que ele bateu na mulher ou ficou, né? Não, mas todo mundo sabe disso, acho que só você que não sabe, você não sabia não? Tá aí, olha, cuidado. Não, eu também tava trabalhando, sei que ele não te apagou. Se você continuar me tratando assim, sabe o que vai acontecer? Nada. A nossa dupla também vai se separar. Ô, rapaz, pois pronto. E aí, cada um vai fazer carreira solo. E aí eu quero ver como é que... Eu já tenho a minha carreira solo, o jornal de manhã com a Nádia, né? Ah, é que você é com a Nádia, então é outra dupla. Sim, mas eu... Porque eu já tenho também a minha dupla com o Ferrelon Rocha, na Rádio Sérgio. Ah, então tá tudo certo, rapaz. Pelé Coutinho, tá tudo certo aqui. Cada um vai para onde se der bem, né? Mas devemos deixar essa conversa de lá, porque eu quero ficar aqui mesmo. Bora lá, então vamos para a sua repórter. Matéria lá do Real Copagre, rapaz. Diretor Garego. Olha, eu já fui lá, não vou mais, não vou mais, porque eu acho uma sacanagem, não. No mês passado eu fui lá, a prefeitura mandou limpar e agora os idiotas sujaram de novo. Vamos lá, quantas vezes foi necessário? Não, mas... Vamos lá, sim. A gente não pode... Olha, nós não podemos nos render... Mas tá me enchendo o saco. Não, aí não pode... Não, tá me enchendo o saco. Você já pensou se o policial dissesse assim... Ah, não, esse bandido eu já aprendi, vou prender mais nada. O povo precisa ter um pouco de juízo, rapaz. Então nós vamos lá colocar... Cidade limpa é povo civilizado. Na cabeça das pessoas. Mas o povo de lá parece que não tem civilização, não. Vamos... É papel da imprensa. Pelo amor de Deus. É papel da imprensa. É papel da imprensa, mas a gente pede todo dia, que só falta me ajoelhar. Rapaz, espera o carro do lixo passar. Rapaz, aí não é transbordo, não. É mesmo que dizer... Não, joga o lixo no meio da rua. O mau cheiro, desgraçado. É porque você não foi lá. Não, não, o que nós temos que fazer é constantemente... Imagine você se de hoje para amanhã acabar e todo mundo se conscientizar. Você vai fazer o quê? Então é preciso conscientizar as pessoas. Diga quantas vezes você quer que fique conscientizando esse povo? Toma o dia a mesma coisa. A gente ia até repetir. É não, rapaz, porque dá raiva. Dá raiva. Mas nós temos que ir, Galinho. Nós não podemos desistir para... Não podemos fraquejar. Não, eu não estou fraquejando. Eu estou chateado. Eu estou chateado porque já está demais, rapaz. A força é a persistência. Rapaz, veja a matéria. Veja a matéria. Mas deixa eu bater... Mas deixa eu bater, não. Vamos fazer a mão de ré, porta. Vamos lá. Não, veja a matéria. Pelo amor de Deus, vamos lá. Fala comigo. Ah, rapaz. Gente, eu estou aqui no Buenos Aires, pertinho do Real Copac. Rua Batalha. Olha, semana passada, é por isso que eu fico irritado. Eu estive aqui, a prefeitura mandou limpar, isso aqui estava tudo limpo, tudo bonitinho. Olha o que eu encontrei hoje. Muito lixo, carniça, tudo quanto não presta, rapaz. Por que você faz isso? Por que o povo é tão mal educado? A gente lamenta. Porque está difícil desse jeito. A prefeitura limpa, olha o colchão aqui. A prefeitura limpa, isso aqui parece que é Flamengo. Olha aqui, essa moça que ele deixou aqui. Aqui tem o mictório. O mictório também, olha aqui. Vá do sanitário. Isso é uma pouca vergonha, rapaz. Isso aqui já foi limpo várias vezes. Semana passada, como eu disse agora, isso aqui estava limpo. Se eu falar com o professor João Elson, aqui tem até pneu. Aí se chover, meu amigo, tchau e benção. Está difícil porque aqui já foi limpo. Não, isso aqui não acredito que foi limpo, não. Sexta-feira passada, eu passei e estava limpo. Não acredito, não. O país é muita sujeira e muito mau cheiro aqui, meu caro Gomes. Mas acredito que o povo não tem jeito, não. O povo não tem jeito. Não, mas a população a partir de agora vai cuidar para proteger esse espaço aqui. e vai evitar que o lixo se acumule. O senhor tem certeza? Absoluta. Depois dessa reportagem aqui, eu tenho certeza. Pronto, aí. Depois que ele estreou aqui na reportagem, agora a coisa vai. Então eu que não tenho o mesmo moral para nada, porque está aqui um lixo miserável. A gente lamenta profundamente, pede mais uma vez a você. Se você sabe quem é que faz isso, liga para a SDU, cara. Liga para a SDU. Liga para a TV Cibar de Verde. Porque, na realidade, isso aqui é inaceitável. Não adianta a prefeitura bater na mesma tecla, limpa toda semana. Aí vem um idiota e surge achando que é muita vantagem. Nós temos essa sujeira nessa rua Batalha, rua tão bonita, com muita casa boa, mas, infelizmente, com muita gente mal educada. Ninguém sabe se é daqui hoje ou é de mais longe. Mas a verdade é que não tem jeito. É o nosso recado. Com muita raiva. Com muita raiva, cara. Mas eu não desisto, não. Eu não desisto. Está aí, não desiste. É isso aí que você falou no final. É uma tristeza. É como o Galego, ele fala sempre aqui nos corredores, uma frase que eu acho importante. Eu falo, eu falo nos corredores. Não, eu vou repetir aqui, porque vale para você. Ele fala assim, cada vez mais necessário. Por quê? Por ser. Mas necessário é uma obra, rapaz. Você já está de saco cheio já, rapaz. Você é necessário. E nós fomos lá. Eu fui lá. E as pessoas estão mandando mensagem para nós? Você constatou lá, você constatou lá que a coisa não é para brincadeira. Já foi limpa e saiu várias vezes. E agora a empresa está com essa política agora, que é essa daqui, que é o fiscal da reportagem. Por quê? Tem que melhorar o rendimento. Aí o que é que eles dizem? Não, o povo não fala. O povo não fala. Eu não preciso de fiscal porque eu tenho responsabilidade. Não preciso de fiscal, não. Aí ele já leva o entrevistado daqui. Não, se não tiver entrevistado... Você foi lá para você ver que eu não estou mentindo, porque aí o cara pensa que eu estou aí mentindo. Olha aí como é que está essa rua. Várias vezes, rapaz. Normalmente, o que é que acontece? O Galego vai fazer reportagem. Na rua vem uma matéria, duas. Nesse dia foram cinco matérias. Fomos ali, otimizando o tempo. Gestão, gestão. E aí o que é que acontece? Fui falar com o povo nesse dia aí. Mas também tem motorista que dá azar, que não consegue nada. Tem um motorista aqui que não tem que sair com ele, dá tudo certo. Se não é grafito, assim não dá certo. Mas deixa para lá. Deixa para lá. Quem tem que ir atrás dos fatos é o repórter. O negócio é daqui para frente, como diz o prefeito Firmino Filho. Fale aí. Fale o nome do rapaz. Então é o seguinte. Nós fomos lá. Eu fui falar com a comunidade. Sabe o que a comunidade diz? Olha, se nós falarmos a respeito desse problema, nós podemos ser perseguidos pelos marginais que vivem ali no entorno. Eu fiquei impressionado com esse depoimento. Sim, mas tem que falar. Então ninguém sabe o que é que carado quer. Eu sei que o cara tem medo da represária. Tem. Mas é um direito dele que ele é que mora aí. Não sou eu, não. Você não pode ficar numa situação dessa. Isso aí traz doença, rapaz. Eu não sou médico não para saber disso, pelo amor de Deus. Não é isso que ele está querendo dizer, não. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. A população tem medo de falar, porque tem medo da violência, e é claro que quem assume esse papel de defensor do povo contra os violentos é você. Ah, está certo. É você que tem que fazer. É isso. Muito bem, rapaz. Na condição de repórter... E o saco de pancada sou eu para resumir, né? Saco de pancada sou eu. Se você está com medo, então... Não, não é medo não. Eu fico chateado, rapaz. Porque isso aí é uma pouca vergonha. As pessoas de bem que moram ali ficam chateadas, mas deviam falar. Se você sabe quem é que joga, liga para cá, que eu passo para o PSDU para os caras serem punidos. Não é possível, rapaz. Toda semana isso aí é limpo. E você chega lá, está a sujeira do mesmo jeito, ali atrás de uma fábrica de refrigerante, a mesma esculhabação, você foi lá e viu. Então, a gente não aguenta mais. A população é partícipe também do bom trabalho. Então, se ela liga, vai ficar no anonimato, liga lá para o PSDU, olha, se é fulano de tal que joga, a providência será tomada. É isso que a gente quer. A gente quer colaborar, mas precisa também da participação da população. Em nota, a gerência de serviços urbanos da SDU Centro-Norte informa que será feita a limpeza do local e pede à população que não jogue lixo na rua. Está aí, é feito o apelo mais uma vez. O PSDU devia me informar só que dia, que no outro dia eu vou lá, para ver se estão sujando. Porque não tem condição desse jeito, cara. E aí